Vanderlei Alves de Siqueira, de 52 anos, era morador de Vitorino. Infelizmente morreu no início da tarde de ontem na comunidade de São Roque do Chupim, distrito de Nova Espero, área rural de Pato Branco. De acordo com relatos, ele estaria realizando um trabalho de pintura numa residência quando se desequilibrou e caiu de uma escada numa altura aproximada de 4 metros. O Instituto Médico Legal foi acionado no local do acidente de trabalho. Vanderlei foi levado a Vitorino para os atos fúnebres.